Uma academia em casa, você já pensou nisto? Pois hoje é a proposta do nosso Viver Bem, que vai mostrar a você como é possível sim, em qualquer lugar da sua casa, em qualquer espacinho, ter uma mini academia e continuar fazendo seus exercícios, inclusive fisioterapia também. Mas se exercitar, manter aquela rotina de exercícios saudáveis é realmente uma grande opção, tanto para aqueles que eram ratos de academia e agora estão um pouco privados, quanto para aqueles que querem manter-se em forma e buscam por saúde, qualidade de vida, manter-se sempre bem. E para trazer essas dicas para a gente, viemos até o Hortoshop, porque aqui no Hortoshop nós temos dezenas de materiais para sugerir para você. Contamos hoje aqui não só com a Gislaine, conhecida da gente já do Hortoshop, mas também com o Davi, que é especialista em NKT, uma hora a gente vai falar sobre isso, mas ele é um personal trainer e que dá todas as orientações de como você pode utilizar os equipamentos, fazer exercícios na sua casa, fazer um acompanhamento. Então, Gislaine, olha, eu estou encantada, né, já querendo fazer a minha própria academia, né, que a gente também vai trazer para você aí sugestões e também falando para quem quiser buscar alguma coisa que já está habituado aí e está precisando fazer os exercícios em casa. Então, olha, está muito legal aí a loja, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sim, a gente tem uma variedade bem grande de produtos, né, para a parte de academia e também para a parte da fisioterapia, né. Então, a gente está aí dispondo de vários itens, né. E, às vezes, as pessoas não sabem muito bem o que fazer ou como os equipamentos podem ser utilizados, né, para fazer os exercícios de uma forma simples, enxuta, né, mas que funciona muito bem. E, para isso, o Davi está com a gente aí para dar as dicas. E aí, Davi, tudo certo? Tudo certo. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui para que cada equipamento pode ser utilizado. Eles são grandes ferramentas para facilitar o processo, induzir a fazer o movimento correto e ajudar nesse processo de uma maneira segura. E as pessoas podem fazer isso na sala da sua casa, no jardim, quem sabe, em qualquer espacinho assim, né, mesmo pequenininho, quem mora em um apartamento pequeno também pode? Pode, porque não precisa ser um espaço completamente vazio. Se você tiver uma cadeira, se você tiver um sofá, vai ajudar também nesse processo. Então, qualquer coisa que tem em casa, espaço ou sem espaço, a gente consegue transformar em lugares para fazer atividade física. Olha só, tem muita coisa aqui. Eu diria até quase que centenas, né, não apenas dezenas, porque tem coisas mínimas e tem até os equipamentos maiores. Mas, dá umas dicas para a gente, então, Davi. Quais são as tuas sugestões para alguns exercícios que as pessoas já podem começar a fazer, né, que vai trazer aí mais saúde ou manter, né, a sua forma? Sim. As pessoas hoje estão se limitando nessa coisa de sair de casa, estão em confinamento social, né. Então, uma das coisas que as pessoas que gostam de andar de bicicleta ou gostam de fazer uma caminhada, precisam de fazer esse trabalho de cardio. Às vezes, o médico indica para fazer uma caminhada, um trabalho para movimentar, para acelerar o metabolismo e, às vezes, elas não podem sair de casa. A gente tem essa bicicleta aqui, ó. A gente tem dois modelos aqui na loja. Esse modelo aqui é um pouquinho mais completo. Você pode utilizar sentado no sofá. Senta no sofá, você vai regular a carga. Aqui vai te mostrar tempo, vai te mostrar um monte de variáveis e você vai conseguir se exercitar sentado no sofá de casa. No caso de pessoa mais idosa, que tem dificuldade de locomoção ou teria dificuldade de sentar numa bicicleta ergométrica convencional, ela vai pegar aquela cadeira, que é a cadeirinha de xodó, né? Aquela que ela gosta de sentar e ela vai conseguir sentar e se exercitar com essa bicicleta aqui. Até pessoas que são cadeirantes, pessoas que não têm mais o movimento das pernas, né? Ela consegue colocar isso aqui em cima da mesa e consegue girar com a mão. Consegue se exercitar aqui com a mão, fazer o ciclo ergômetro com a mão. Para não perder massa muscular, não é? Exatamente. Para manter o seu bom condicionamento. Olha, então isso aí realmente é uma ferramenta. Para as pessoas obesas, isso também é bom, não é? Excelente. Inclusive, obeso, mórbido, usa esse tipo de equipamento aqui, coloca em cima da mesa e gira com a mão. A pessoa não consegue nem caminhar, mas consegue começar a queimar calorias e perder peso com esse equipamento aqui. Esse aqui é um equipamento que é uma dica que vale para todo mundo, desde a pessoa mais nova até a mais idosa. Tem outro modelo também, funciona da mesma maneira, está na mão dela. Exatamente assim. Aí vai regular a carga ali em cima. Aí a gente tem outros materiais aqui, ó. A gente tem colchonete que você pode usar para fazer abdominal, pode usar para se alongar, pode fazer exercícios deitados. Hoje a gente está usando muito elástico, né? Tem elástico de diversas tensões e diversas marcas aqui. que você pode usar para fazer os mais diversos exercícios, você pode pisar e puxar, você pode esticar, né? Então a gente tem uma infinidade de equipamentos aqui. Aqui a gente consegue gastar acho que mais de um dia aqui, só explicando todas as funcionalidades desses equipamentos aqui. São maravilhosos. Olha, é um grande número de exercícios que dá para fazer só com essa faixa elástica aí, não é Davi? Eu fiquei impressionada com o que tu mostrasse para a gente aí nos bastidores. Sim, sim. Essa faixa elástica aqui que tem um custo bem baixo, né? Qualquer pessoa tem acessibilidade de repente de estar adquirindo uma, a pessoa guarda dentro da bolsa, né? Não precisa de grande espaço, pode se exercitar sentada no sofá. E você pode trabalhar exercício para perna, abdômen, braço, membros superiores. Excelente. Trabalha também alongamento. Muita coisa dá para fazer com essa faixa elástica aqui. Ela realmente é... Funciona. Dá para fazer quase que uma hora de aula praticamente, né? Só com uma faixa. Só com uma faixa, gente. Olha, e tem mais depois dezenas de opções. Apenas algumas dicas que hoje o Davi está trazendo, mas a gente vai, Gislaine, vir outras vezes aqui, não é? Para mostrar para o pessoal quanta coisa boa aí, não só para a saúde, mas para a estética também, não é? Sim. Sim, a gente tem vários itens também para a estética também. Mas o nosso maior foco hoje está na parte de academia, né? Na linha fitness, porque é onde o pessoal está procurando bastante. Então, a gente está focando nesses itens. É verdade, mas eu estava olhando os rolinhos de massagem, porque depois de uma academia, né? Quem sabe chama alguém da casa aí e já faz um rolinho ali. As respirações são ótimos. Excelente. Então, Davi, fala um pouquinho mais aí das tuas sugestões, então, de hoje, de como usar esses itens. Por exemplo, esses rolos aqui de liberação, a gente pode chegar a pessoa, por exemplo, que está com uma dor na perna, está com uma dor nas costas, alguma coisa. Até pessoas que têm retenção hídrica, né? Você pode pegar e massagear. Você pode fazer uma pressão leve em cima da musculatura que está dolorida, né? Que está tensa, né? Você pode fazer uma massagem mais pesada. Você pode usar para fazer uma terapia, praticamente uma autoterapia, né? Contraturar aí a coluna, lombar, cervical. A gente tem esses rolinhos aqui, ó. Que a gente coloca eles no chão, né? Esses aqui até um pouco mais macia. Tem várias densidades aqui para você colocar, mas você coloca nas costas e rola em cima, faz massagem. Se no chão estiver pesado, coloca apoiado na parede e rola com as costas ali em cima, né? Já faz um agachamento. Dá para fazer um agachamento. Aí, para o agachamento, para pessoas iniciantes que ainda não conseguem agachar da maneira correta fazendo, inclusive, depois de ter até um vídeo no meu canal do YouTube ensinando, a gente começa com a bola. Coloca a bola na parede, apoia a bola nas costas e vai fazendo o agachamento ali até que a pessoa ganhe o equilíbrio, consiga dominar o centro de gravidade, consiga fazer, no caso, com o próprio peso do corpo. Aí, depois, do peso do corpo, tem pesos ali para a gente fazer com pesos. Dá para a gente fazer agachamento com os elásticos. E aí, é um parque de diversões isso aqui. Tem infinidade de materiais aqui para a gente poder, desde a pessoa que é iniciante até o avançado, a gente tem material para trabalhar. Barras ali, com peso e tudo mais. O que não falta aqui é possibilidade. Aqui é a Disney dos treinadores de Slane, não é? Muitos vêm aqui procurar os materiais. E o pessoal está comprando bastante, realmente, para se exercitar em casa, que estão com dificuldade nas academias. Sim, sim. Às vezes, eles vêm, levam um colchonete, como o Davi falou, uma faixa. Tu pode fazer vários exercícios. Então, não precisa de muitas coisas, né? Pode ser pouco, começar com pouco. E, olha, acesse os vídeos do Davi lá no YouTube ou chame ele para lhe dar uma ajudinha aí na criatividade, também na postura, de como fazer os exercícios, né? Para você, realmente, usufruir do melhor para a sua saúde na sua casa. A gente volta daqui a pouquinho com você. Continue conosco. Estamos de volta e continuamos a trazer a sugestão para você hoje de uma mini academia em casa. E o Davi, que é o nosso personal trainer aí de plantão, especialista em NKT. Mais adiante, vamos falar que isso é maravilhoso. E a Gislaine, aqui no OrtoShop, estão mostrando para a gente tudo que é possível para você fazer na sua casa. E deixar a gente de língua de fora, mesmo com umas coisinhas que a gente não dá nada por elas, né, Davi? Mas o Davi, olha, deixa a gente realmente aí, bem agitado, bem trabalhado a musculatura, fortalecido, com pequenos equipamentos que a gente encontra aqui no OrtoShop. Então, qual é a tua dica agora, nesse bloco? Nesse bloco agora, a gente vai falar de um material que já é utilizado há muitos anos, né? E acabou ficando um pouco esquecido, né? E agora, com essa, em virtude da pandemia, as pessoas estarem dentro de casa se exercitando, também é um parque de diversões que é a fita de treinamento e suspensão, né? Que aqui, no caso, a gente tem no OrtoShop. Você pode prender numa porta, pode prender num gancho, ou em qualquer lugar. Pode prender, né, pessoas que têm uma área externa, alguma coisa assim. Qualquer piloto. Um ganchinho. Um ganchinho, qualquer coisa do tipo. Onde coloca a rede, dá para prender também, né? E você consegue trabalhar uma infinidade de exercícios. Exercícios de membros superiores, braço. Dá para trabalhar exercícios de perna também, né? Ou seja, com esta borrachinha aqui, né? Uma fita, na verdade. Dá para fazer, acho que... Quantos exercícios, assim, chutando? Olha, mais de 100. Sério? Mais de 100. Gente, então isso aqui é uma academia, Gislaine. Uma academia numa caixinha. É, isso mesmo. E aí, cabe na mochila, então é super prático. Não ocupa muito espaço, né? Olha aqui. A pessoa não precisa ter aqueles equipamentos gigantescos em casa. Você tem uma sacolinha para você guardar e levar dentro da mochila, né? Você pode levar até para a casa de um amigo para treinar, né? Você, no caso, vai conectar essas partes aqui. Vai prender no alto. É uma fita rígida, né? Que aguenta tranquilamente mais de 200 quilos, né? Então, qualquer pessoa pode utilizar. E ela serve tanto para facilitar alguns exercícios, quanto também para dificultar. Então, você, desde pessoas iniciantes até pessoas avançadas... Treina mais pesado. Treina mais pesado. Vai conseguir treinar, fazer um treino eficiente com esse equipamento aqui. Ele é muito conhecido, muito utilizado e você tem disponível aqui. Vamos lá. Vamos ver o que mais que a gente tem. Esse aqui, ó. Que é o sonho de consumo de todo mundo que gosta de fazer abdominal. É fazer abdominal com rolinho. A gente tem esse aqui, que é aquele tradicional, né? Essa roda abdominal. E a gente tem um que é um pouquinho mais pesado. Que você faz individual. A gente também tem disponível aqui, né? Então, você vai desde o iniciante até o avançado, né? A gente ajoelha e faz. Porque se for com a perna lá para trás, é capaz de dar com a cara no chão, né? Não, mas para isso tem o Davi aqui, né? Para nos dar as dicas. A gente tem aquele elástico pequeno que chama mini band, né? Você pode utilizar nas pernas para fazer exercício também, prender os braços, né? Aqui também tem disponível. Só puxar já trabalha o bíceps, né? E aí a gente vai ter esse aqui, ó. Que você tem vários pegadores, várias possibilidades. Que você pode colocar o pé, pode usar os dois braços. Pode usar de infinitas maneiras. E você tem infinitas possibilidades aqui. Que são equipamentos que estão sendo criados exatamente para fazer várias funções ao mesmo tempo, né? Aí você também tem algumas pessoas que são lesionadas e não conseguem fazer força com a mão. Ou não conseguem fazer força com o pé. Só pode trabalhar deitado, tá acamada, né? Aí a gente tem também aqui caneleiras, ó. Dos mais variados pesos aqui. Para você, por exemplo, você não consegue apertar. Você não consegue segurar um elástico com a mão. Você prende uma caneleira no cunho. Consegue fazer exercício com o braço. Consegue deitado fazer exercício com o braço. Fazer exercício de costas. A mesma coisa na perna. Não consegue levantar da cama. Ou é difícil levantar do sofá. Prende a caneleira na perna. Chuta. Puxa atrás. Deitado na cama. Trabalha levantando a perna. Né? A mulherada aí que já quer entrar em forma para o verão. Bota a caneleira. Pega um colchonete ali. Já faz o glúteo lá. Quatro apoios. E assim vai. Olha, tem coisas que até olhando um filminho aí dá para fazer, né? Com esses elásticos aí. Se exercitar. Não dá para perder tempo, né? O verão daqui a pouco está aí. Sim, sim. Não dá para perder tempo. Então, a gente está aí para atender todos no que precisar. Eu sei que tem dezenas de dicas aqui, né? Eu quero saber se você tem mais uma sugestão para hoje. Porque em breve a gente vai trazer mais. Eu sei que o pessoal está curtindo aí. Sim, uma sugestão interessante. Além desse rolo aqui, que ele é um pouquinho mais denso, você tem rolos de várias intensidades. E você tem também os que são mais macios ali, que o pessoal está usando muito para fazer alongamento, né? O pessoal tem dor nas costas. E até alguns equipamentos que são equipamentos ergonômicos, você vai utilizar e você tem aqui disponível, né? Que são equipamentos que são acessórios para pessoas que têm problemas e precisam fazer exercício, às vezes, porque estão lesionadas, né? Então, aqui é um parque de diversões, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, por exemplo, que acabou de chegar aqui na loja, que estava procurando um disco de instabilidade, porque o marido quebrou o pé e precisava fazer um exercício. Aí a gente tem um disco aqui, ó. Esse aqui, deixa eu pegar aqui, que já tem um abertinho aqui, ó. Olha, fica claro que ela não levou para o marido esse, levou um cinza, né? Mas, olha... Tem várias cores. Tem várias cores. Fica até decorativo, né? Sim, você pode utilizar ele para fazer o exercício de instabilidade, né? Colocando o pé ou o braço aqui em cima. E essa instabilidade também serve para gerar uma maior ativação muscular. Então, você pode colocar o pé aqui em cima para fazer um agachamento, vai fortalecer um pouco mais, vai ativar musculaturas que, de repente, da maneira tradicional, você não iria ativar. Aí você tem uma infinidade de estratégias que você pode usar os equipamentos, né? E a maior parte deles é assim. Você pode utilizar, tanto sendo principiante, sendo avançado, pode utilizar para reabilitação e também pode utilizar para fazer exercício estético. E se alguém te chamar, assim, né? Em casa, no caso, né? Para dar essas dicas, ensinar, mostrar como usa os equipamentos, né? Adquiridos aqui na Hortoshop. Tu podes dar esse atendimento? Com certeza, com certeza. Eu atendo por videoconferência, atendo presencial, né? E além do canal no YouTube e no Instagram. Então, se a pessoa vier aqui na Hortoshop, comprar um equipamento, ficar em dúvida de como é que utiliza, tudo mais, a Hortoshop tem o meu contato, né? Eu sou parceiro deles. Então, eles vão estar direcionando também. E até no próprio programa, né? Já tem o link lá. A pessoa pode me procurar. E até tem muita gente que me procura. Eu sou natural do Rio, vim aqui para o Rio Grande do Sul. Ainda tem alunos lá do Rio que ainda hoje mandam mensagem para mim e perguntam, ah, Davi, e tal coisa, e tal coisa, respondam o inbox lá, sem problema nenhum. É importante a gente conseguir ajudar, conseguir passar informação. Porque mais importante que fazer exercícios, é fazer exercícios corretamente. E muitas vezes a gente se machuca, né? Fazendo de uma forma inadequada, uma postura inadequada. Então, essas dicas aí são super importantes. E, né? A Gislaine tem tudo aí para dar esse suporte. Tem, assim, centenas de coisas muito legais aqui. Então, a gente convida, não é? O pessoal para vir aqui conhecer, quem ainda não conhece o OrtoShop. E para quem aí não esteve aqui nos últimos tempos, não é? Chegou muita coisa aí. Está reforçada a academia aqui, né, Gislaine? Sim, sim. Tem bastante coisas. Bastante variedade. Então, está aí para você. O OrtoShop, academia, o Davi, o personal, né? Você não vai ter mais desculpa para não fazer exercícios, né? Acabou. Está aí, né? Mesmo que esteja sedentário aí há muito tempo, começa devagarinho. Tem para todos os níveis aqui. Então, venha conhecer. Muito obrigada, Gislaine, por hoje e por todas as vezes aqui, trazendo tanta informação legal para os nossos telespectadores. Sim, sim. Muito obrigada a você. Davi, valeu aí, não é? As dicas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo ajudar quem precisar, né? Precisando. Ok. Então, está aí para você. E a gente volta amanhã novamente no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.